Música Eu fico cortado, mas está bem? Estamos em direto do Mestério de Jerónimos, onde terminam há pouco o casamento real entre Dona Olga Piu e Dono Diogo Miguel de Bragança. Foram convidadas várias casas reais e chefes de Estado da Europa. Muitas pessoas vieram até a Belém para ver os noivos. O casal real está agora num porto de honra. Com vários produtos nacionais vamos continuar a acompanhar a festa aqui em Belém. Obrigada. A ajuda é linda. Tintin.